Em nome do Pai, do Filho Espírito Santo, amém Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata Diante do trono de Deus, a vós confio todas as minhas intenções e desejos Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão A obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso Filho adotivo Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, ao confiar-me aqui na terra Ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem Ó São José, eu nunca me canso de compartilhar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços Não ousa aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração Abraçai-o em meu nome Beijai por mim o seu delicado rosto E pedi-lhe que me devolva esse beijo Quando eu exalar o meu último suspiro São José, padroeiro das almas que partem Rogai por mim Amém